Se aqui o creme não é o creme, se tu não deve não treme, eu tô cansado de caô E vacilão aqui não anda, então não vem aqui e manda Favela é lugar de paz, alegria, paz, criança e dá licença, autoridade Não merece a igualdade, toda essa falsidade Me mata, e na TV só tem maldade, falando das comunidade, eu bandido de verdade Tô batida, niga, vá-te assim, o mundo vai se acabando E aí, criança se revoltando, olha só, menor já sabe traficar Mata, roubar, aí não dá, a ganância tá aí, nego só quer pedir, quem tem não quer dividir Tá feio, então para por aí, tá ruim até pra dormir, me dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio, e negro cai no estresse, diz que faz acontece, a intenção da maldade E faz, é, a gente é inconsciente, mata gente inocente Quando para pra pensar, negra já é tarde demais, a solução é a fé Nessa vida rigorosa, e hoje até MC, é porque sou perigosa Às vezes cai na lembrança, chega dá um arrepio E nada em cima do palco, é o filme que geral já viu Então para pra pensar, escuta o papo E nada passa batido, lá em cima tem gente olhando A gente planta o que colhe ninguém Ninguém nasceu, né parceiro? E pra ver a eternamente assim O mundo vai se acabando, e aí? Criança se revoltando, olha só Menor já sabe traficar Mas tá roubado, aí não dá A ganância tá aí, nego só quer pedir, quem tem não quer dividir Então para por aí, tá ruim até pra dormir E dá vergonha de rezar, e coloca Deus no meio E negro cai no estresse, diz que faz acontece, a intenção da maldade E faz, é, a gente é inconsciente Mata gente inocente, quando para pra pensar Ninguém já é tarde demais, a solução é a fé Se na ele não é ninguém, a solução é a fé, né? Essa parada, é isso mesmo E aqui o creme não é o creme Se tu não deve não treina, eu tô cansado de caô E vacilão aqui não anda, então não vem aqui e manda Favela é lugar de paz, alegria, paz Criança e dá licença, autoridade Não merece a igualdade, toda essa falsidade Me mata, e na TV só tem maldade Falando das comunidades, eu bandido de verdade Tô batida, liga, vá-te assim O mundo vai se acabando, e aí? Criança se revoltando, olha só Menor já sabe traficar Mata ou vá, aí não dá A ganância tá aí Nego só quer pedir, quem tem não quer dividir Tá feio? Então para por aí Tá ruim até pra dormir Me dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio E negro cai no estresse Diz que faz acontece, a intenção da maldade E faz, é, a gente é inconsciente Mata a gente inocente Quando para pra pensar Ninguém já é tarde demais A solução é a fé Nessa vida impurosa E hoje até MC É profissional, perigosa Às vezes cai na lembrança Chega a dar uma rep E nada em cima do palco Eu fui Ninguém geral já vim Então para pra pensar Escute o papo E nada passa batido Tem o seu rique Cê ganha a divulgação A gente planta o que colhe Ninguém Ninguém nasceu, né parceiro? É só para E preverá eternamente assim O mundo vai se acabando E aí? Criança se revoltando Olha só Menor já sabe traficar Mata ou vá, aí não dá A ganância tá aí Nego só quer pedir, quem tem não quer dividir Então para por aí Tá ruim até pra dormir E dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio E nego cai no estresse Diz que faz, acontece Na intenção da maldade E faz É, a gente é inconsciente Mata gente inocente Quando para pra pensar Ninguém já é tarde demais A solução é a fé Criança não é ninguém, né? A solução é a fé, né? Só parada É isso mesmo